A Tia Manhosa Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor do pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Gatinha manhosa Seu beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assonha Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Eu te quero e preciso